O que é o Júlio? O que é o processo que o senhor atuou, que até hoje o senhor tem esse processo na memória, um caso marcante, um crime marcante que o senhor tenha na memória, que o senhor gostaria de relatar? É um caso, foi muito antológico, foi um caso muito bom, porque desse caso, o caso Cateisson, que mobilizou a cidade do Rio de Janeiro na ocasião, eu estou falando de 1954, foi o júri que ele está falando, olha que tem tempo isso, não tem? Então o que acontece é isso, é que este júri, ele foi, ele mobilizou a cidade porque o homem, a vítima, era um homem que tinha uma popularidade muito grande, era um cidadão francês, francês, que se chamava André Júlio Cateisson, e ele era o dono da Predial Corcovado, que era a empresa que construiu os grandes espigões da praia de Copacabana. E Copacabana, naquela época, ela tinha sido, estava sendo, porque Copacabana no passado... Era um aleão. Ela era, porque havia pântanos, havia braços de, ah, não se conseguia chegar lá, tudo aquilo foi, só havia um túnel velho. Então o túnel, onde havia um posto de gasolina ali, foi onde se deu o crime do André Júlio Cateisson, que foi, então, era um grande empresário, e o outro jovem, o Silvio Coelho, que também era um grande vendedor, mas não tinha a mesma, ele era meio desregrado, e violento, e agressivo, mas era um grande vendedor. E conseguiu, então, entrar na Predial Corcovado como vendedor, e daí passou a diretor de vendas, porque vendia muito. Mas como ele começou a dar bailes, chamavam bailes do piscirico, eram bailes pré-carnavalescos, na Copacabana daquela época, e eu, nesta ocasião, quando fiz a análise da tribuna, eu chamei Copacabana de Copa Sodoma, a cidade do vício e do pecado, aquilo tudo. E chamei o Silvio Coelho, que matou covardemente o Cateisson, de troglodita do asfalto. Tudo aquilo veio em letras garrafais na imprensa de Itam, porque mobilizou a cidade de Sabir. E os maiores advogados, grandes oradores da época, como eram o Romero Neto, o Evandro Lins, o Tranjan e o Humberto Telles, grandes oradores, magníficos oradores, e estudiosos também, eram todos três meus amigos, o Hermes Lima, o Vitor Nuzleal e o Evandro Lins. Mas o Evandro Lins eu enfrentei muitas vezes, e muitas vezes estive do meu lado. Amém. 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 Amém.